Olha que lindo o ponto que eu trouxe para nós aprendermos a fazer juntas hoje. Ele se chama ponto estrela e ele é fácil demais, demais, demais de fazer. Parece um ponto super elaborado, mas ele é muito fácil e as iniciantes também conseguem fazer. Ele é lindo para mantas, para almofadas, para colchas, peseiras, para roupinhas de bebê, para bolsas, para peças de fio de malha, para tudo mais que você tiver vontade. Vem aprender que vai valer a pena, eu garanto que você vai gostar de fazer esse ponto. Nós vamos fazer juntas essa amostrinha, que é super rapidinha de fazer e é uma delícia. Vem aprender a fazer comigo! Meu ponto, ele é múltiplo de dois, então, eu posso colocar qualquer número par para iniciar o meu trabalho. Eu vou colocar 14 correntinhas na minha amostrinha. Então, eu pego o meu fio, faço um E, passo o dedo dentro aqui do E e puxo. Tem o meu nó corrediço. Quem começa de outro jeito, pode começar também. Passo a minha agulha e ajeito o meu nó. Já tenho a primeira correntinha aqui. Eu vou fazer as próximas três, então. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Já tenho a minha carreira de correntinhas aqui. Agora, para começar a minha primeira estrela, eu preciso de seis alças na agulha aqui. Então, tenho uma, eu vou passar dentro da correntinha e subir as alças, ó. Dois, subir seis alças, ó. Três, quatro, cinco, seis. Tenho seis alças na agulha. Agora, o que eu faço? Arremato todo mundo. Assim. Olha que fácil. E faço aqui uma correntinha. Já tenho o início da minha primeira estrela. Vamos para a próxima. Estou com uma alça, preciso de seis. Coloco a primeira aqui no buraquinho. A segunda na perninha aqui da minha estrela. Segunda não, a terceira, né? Minha terceira, a quarta aqui nesse buraquinho aqui, ó. Quatro. São seis. Aí, as próximas duas, aqui na correntinha. Em duas correntinhas, ó. Fiquei com seis alças. E agora, eu arremato todo mundo. Assim. E faço aqui uma correntinha. Vamos para a próxima. Tô com uma alça, preciso de mais cinco. Aqui, ó. O buraquinho. Aí, pego aqui a perninha da estrela. Aí, pego nesse buraquinho aqui. Tenho quatro. E as próximas duas, pego nas correntinhas. Já estou novamente com as seis alças. E arremato todo mundo. Assim. E faço uma correntinha. Vamos para a próxima. Preciso de seis alças, tenho uma. Pego aqui. No buraquinho. Pego a perninha aqui. Pego nesse buraquinho. E mais duas nas correntinhas. Fico assim. E arremato todo mundo. Faço uma correntinha. Vamos para a próxima. Mesma coisa. Primeiro no buraquinho. A próxima na perninha aqui. Depois nesse buraco. E as últimas duas, as correntinhas. Assim. E agora, arremato todo mundo. E faço uma correntinha. Olha que legal. Já tem o início da minha estrela. Agora, eu vou fazer a parte de cima da estrela, que também é super facinho. Eu faço o começo, eu preciso primeiro iniciar subindo duas correntinhas, que eu não faço muito apertada. Viro o meu trabalho. E eu tenho aqui, ó, o buraquinho das estrelas. Eu vou fazer dois pontos baixos em cada buraquinho. Aqui nesse primeiro eu já subi as correntinhas, então não faço nada. Eu começo do segundo. Aqui. Um. Dois. O próximo. Dois também. Um. Dois. O próximo. Um. Dois. E no último aqui, mesma coisa. Um. Dois. E pra finalizar, eu vou fazer aqui, só pra unir essa parte nessa. Vou passar a agulha aqui, ó, na correntinha, assim. E vou fazer um ponto baixíssimo aqui, ó. Pra unir a minha carreira. Vamos pra próxima carreira. Olha que lindo que tá ficando. Eu subo aqui no início, três correntinhas. Aqui são três. Aqui são três. Uma, duas, três. Aí, eu preciso começar a subir minhas alças. Tenho uma. Duas. Três. São seis. Então, eu preciso de mais duas. Pego aqui na correntinha. Três. Quatro. Cinco. Seis. Estou com seis. E agora, eu faço o quê? Arremato todo mundo. Assim, faço uma correntinha. Desse jeitinho aqui. Agora, vamos lá. Vamos continuar. Tô com uma alça, preciso de seis. Uma. Duas. Três. Quatro. Duas aqui, ó. Cinco. Seis. Estou com seis alças. Arremato todo mundo. E faço uma correntinha. Vamos de novo. Tô com uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Arremato todo mundo. E faço uma correntinha. E faço uma correntinha. E vão se formando as minhas estrelinhas. Vamos de novo. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Arremato todo mundo. E faço uma correntinha. E faço uma correntinha. Vamos pra próxima. Lembra que eu falei pra fazer aquela, quando subia a correntinha, fazer ela meio frouxinha? Por isso. Porque agora eu vou precisar pegar duas aqui, que são aquelas correntinhas de subida. Um. Dois. Três. Quatro. E vou pegar aqui, ó. Uma aqui. Aqui a primeira correntinha. Se tiver difícil, eu faço, eu pego uma agulha mais fina e pesco com a agulha mais fina, ó. Aí, fica mais fácil. Passei. Aqui, ó. E falta mais uma aqui. Ó lá. Na outra correntinha. Então, peguei as seis. Alças aqui. Estou com seis alças. Arremato todo mundo. E faço uma correntinha. Agora, eu tenho que fazer a carreira de cima da estrelinha. Que é aquela que sobe duas correntinhas, que eu não aperto muito, porque depois fica difícil. Duas. Viro. Então, na primeira estrela, não preciso fazer nada, que eu já subi aqui. E vou fazendo dois, a carreira de retorno, dois pontos baixos no centrinho de cada estrela. Igual eu já tinha feito da outra vez. Aqui. Ó. Um. Dois. No centrinho. Um. Dois. Aqui no centrinho. Um. Dois. E pra finalizar, eu tenho que unir esse lado, nesse ladinho aqui, com... Pego aqui, ó. Com ponto baixíssimo. Muito legal, né? Então, eu já terminei mais uma carreira, ó. Tenho duas carreiras de estrelinhas. A primeira carreira e a segunda carreira. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse ponto é lindo, lindo, lindo. E é muito fácil e gostoso de fazer. Ele é rápido, ele pode ser feito, inclusive, por quem tá começando a fazer crochê agora. Voltem sempre aqui na TV Crochê. Eu espero que tenha sido proveitoso os momentos que nós passamos juntas. Meu nome é Luciane Maretti. E eu mando um abraço bem apertado e bem carinhoso. E eu desejo que você volte sempre aqui. Nos vemos em breve. Tchau. E até a próxima. E até a próxima.